O programa Saber Direito dessa semana é com o professor H. Cis Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é H. Cis Almeida Filho. Eu sou professor de Direito Constitucional. Escrevo e pesquiso nas áreas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Teoria Política e Teoria do Direito. Esta semana nós estamos desenvolvendo temas que se situam no âmbito de compreensão do que nós intitulamos Compreendendo os Direitos Fundamentais. Nossa primeira aula intitulou-se O Significado dos Direitos Fundamentais. Na segunda aula, nós abordamos o que resolvemos chamar de Negação dos Direitos Fundamentais. O nosso terceiro encontro, por sua vez, foi dedicado ao estudo das funções dos direitos fundamentais. O nosso quarto encontro, na aula de ontem, nós analisamos um pouco do regime jurídico dos direitos sociais. E hoje, fechando a semana, nós vamos nos dedicar à relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem, para começar a aula de hoje, é muito importante que nós tenhamos um breve entendimento Acerca do que vem a ser o republicanismo antigo e o republicanismo moderno. Em primeiro lugar, é fundamental dizer que o republicanismo antigo, ele se manifestava, ele tinha como razão de ser, a ideia de participação dos indivíduos na política. Esse conceito de republicanismo é um conceito que se desenvolve tanto na Grécia Antiga quanto na própria Roma. A dimensão republicana ganha espaço na medida em que as pessoas participam da coisa pública. Esse é o republicanismo antigo. Já o republicanismo moderno é um republicanismo que surge fundamentalmente nos Estados Unidos, mas é um republicanismo que tem, que parte de uma perspectiva racional e de uma perspectiva individualista. Então, como é a perspectiva racional e a perspectiva individualista desse racionalismo? Muito bem, essa perspectiva racional e individualista é a seguinte. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que a era moderna é a era em que o Estado começa a se formar enquanto tal, começa a ganhar a forma que nós conhecemos na atualidade, e isso representa um amplo processo de tomada de decisões, um amplo processo de ocorrência de fenômenos que conduz a uma transição, que é resultado de uma transição entre a era medieval e a era moderna e que leva à consagração do elemento racional. O elemento racional, no âmbito do Estado moderno, ele vai condicionar tanto o modo como nós compreendemos o Estado, como a forma de compreender o indivíduo, as relações entre os indivíduos e as relações dos indivíduos com o Estado. Então, nós, quando falamos que o republicanismo moderno é um republicanismo de corte racionalista, nós queremos dizer que esse individualismo, que esse, perdão, que esse republicanismo é um republicanismo que vai ser oriundo dessa tradição racional que surge da transição entre a Idade Média e a Era Moderna. Mas nós mencionamos também que o republicanismo tinha um caráter individualista. Ora, esse caráter individualista vai nos dizer que esse republicanismo é um republicanismo que tem como ponto de partida o indivíduo. Não é qualquer indivíduo, mas é um indivíduo moderno, um indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões políticas e assumir as redes do seu próprio destino político. Então, nós vamos ter um republicanismo que parte não da ideia de participação do indivíduo na coisa pública, mas nós vamos partir da ideia de que o indivíduo vai ser responsável pelo processo de tomada das decisões políticas que vão conformar o Estado. Enquanto no republicanismo político, o indivíduo participava do processo de tomada das decisões políticas, no republicanismo moderno, o indivíduo vai ser parte do processo de legitimação das decisões estatais. Ora, um bom exemplo disso guarda relação com o fato de o indivíduo moderno, no campo das revoluções liberais, de o indivíduo moderno ter substituído o monarca absoluto como fonte da legitimação do poder. Porque, tanto na Inglaterra, no século XVII, como nos Estados Unidos e na França, no século XVIII, é o indivíduo que vai ser a fonte de onde vai emergir todo o poder político. Isso nada mais é do que a projeção do republicanismo. Mesmo na Inglaterra do século XVII, naturalmente a Inglaterra era uma monarquia, a Inglaterra constitucional, a Inglaterra posterior ao Bill of Rights, mesmo a Inglaterra constitucional é uma Inglaterra que parte de valores republicanos, apesar de ser uma Inglaterra naturalmente que é restaurada e que volta a se desenvolver com base no princípio monárquico. Mesmo assim, a Inglaterra adota valores republicanos que têm a ver com o respeito aos direitos dos cidadãos e com a ideia de que são os cidadãos que vão legitimar, através do parlamento, o poder político naquele país. Muito bem. Dito isso, é preciso procurar o núcleo essencial do princípio republicano. Eu diria que esse núcleo, ele parte do princípio da igualdade, do princípio da liberdade e da participação política. Portanto, o núcleo, o núcleo do princípio republicano, começa no direito à igualdade. No direito à igualdade. Existe uma discussão, existe uma discussão teórica, acerca do relacionamento entre igualdade e liberdade. Essa discussão teórica, ela pretende defender a ideia de que, na era liberal, não podia haver igualdade, porque a igualdade era incompatível com a liberdade. E a liberdade era o princípio que efetivamente ganhava força ou condicionava todo o sistema naquela altura. E, alguns defensores dessa mesma perspectiva, alguns autores defendiam uma perspectiva diferente. Defendiam a perspectiva de que, no Estado social, na vigência do Estado social, de um Estado, desta vez, intervencionista, de um Estado que superou a diferença entre Estado e sociedade, que, nesse Estado, preponderantemente caracterizado pela igualdade, que, nesse Estado, seria impossível o pleno desenvolvimento da igualdade. Porque, preponderando a igualdade, perdão, o pleno desenvolvimento da liberdade. Porque, preponderando a igualdade, não haveria como a liberdade se manifestar nesse âmbito, portanto. Então, o princípio republicano tem que deixar de lado essa discussão teórica. Por que vai deixar de lado essa discussão teórica? Porque parte da ideia de que, só em liberdade, só no plano da liberdade, é possível pensar o pleno desenvolvimento do indivíduo, da pessoa humana. E nós não podemos falar em pleno desenvolvimento da pessoa humana, sem adotarmos, além da liberdade, o princípio da igualdade. Claro, e como tornar as pessoas iguais sem tolher a sua liberdade? Ora, porque a igualdade aqui não é a igualdade formal. Ou a igualdade aqui não deve ser tomada como sinônimo de igualitarismo. A ideia de igualdade a ser buscada pelo Estado constitucional, a ideia de igualdade aqui é uma ideia de igualdade que vai procurar produzir a igualdade necessária para que as pessoas superem as desigualdades que interferem na sua realização enquanto seres humanos. Ou que interferem na sua plena realização enquanto seres humanos. É aí o limite para o fomento do direito à igualdade. E superados esses obstáculos, nós teríamos, sem nenhum problema e sem lugar à dúvida, um espaço onde poderia se desenvolver, onde deve se desenvolver, portanto, agora, o direito à liberdade. Do mesmo jeito, a plena liberdade tem dificuldades para se manifestar. E tem dificuldades para se manifestar porque a liberdade plena, se todos pudéssemos fazer aquilo que nós temos vontade de fazer, isso levaria à inexistência do direito à igualdade. Mas também não é possível pensar na liberdade plena. A conciliação da liberdade e da igualdade leva a que o direito à liberdade seja concebido de forma limitada. E como é que nós devemos pensar o direito à liberdade e a sua limitação? Ora, devemos pensar da seguinte forma. O direito à liberdade é um direito que deve ser exercido com um limite que deve preservar a esfera de liberdade do outro. Então, toda a nossa liberdade deve ser exercida até o limite que a liberdade do outro indivíduo começa a ser vivenciada. O conteúdo do direito à igualdade é um conteúdo que deve se conjugar com o conteúdo do direito à liberdade. Ambos os conteúdos, eles precisam convergir para o processo de tomada das decisões políticas representada pela participação política. Por isso, nós precisamos dizer que tanto a igualdade quanto a liberdade, eles devem se casar com a participação política para, juntando os três, conferirem o conteúdo, o núcleo essencial do princípio republicano. Essa participação política tem que ser entendida de modo a alcançar a plena realização do indivíduo como cidadão. Então, essa participação política não se refere apenas à participação do indivíduo enquanto, por exemplo, eleitor. Não se resume à participação do indivíduo enquanto membro de uma associação. A participação política exige do brasileiro, do cidadão, um verdadeiro engajamento com as instituições. Exige que o princípio republicano, através do princípio da participação política, exige que o brasileiro se engaje. Não adianta que ele se manifeste apenas em referentes, plebiscitos, nas eleições, ou que ele atue aqui e ali, como membro de uma associação ou de um clube. É necessário que ele esteja engajado com o funcionamento político das instituições do seu país. Que ele seja o cidadão crítico. Que ele seja capaz de avaliar o que está acontecendo no plano político e que tenha condições de se posicionar de forma ativa, de modo a contribuir para que os espaços públicos sejam cada vez mais impulsionados por uma vontade popular dotada de respaldo material. Por uma vontade popular efetivamente preenchida pela participação das pessoas, pela vontade política das pessoas. Então, é necessário participar de passeatas, é necessário participar de agremiações culturais de caráter político, é necessário pressionar os representantes. Tudo isso é fundamental. Agora, sempre atuando dentro daquilo que determina o ordenamento jurídico. Eu faço essa ressalva por um motivo. Nós tivemos recentemente no país as manifestações ou algumas manifestações que, como eu já disse em uma aula anterior, manifestações que demonstraram uma certa insatisfação das pessoas com fenômenos que aconteciam, com a realidade política do país, com fenômenos que aconteciam no âmbito do poder legislativo, do poder executivo e até do poder judiciário. Muito bem, as manifestações não são apenas legítimas, elas são necessárias se nós quisermos realmente criar um estado de direito material, um estado de direito onde as pessoas realmente possam se manifestar de forma crítica e de modo a se realizar enquanto membros da sociedade política. Agora, é preciso lembrar que todas as manifestações da participação popular têm que ocorrer dentro daquilo que o ordenamento jurídico determina. Dentro daquilo que o ordenamento jurídico determina. Então, por exemplo, se a livre manifestação do pensamento é autorizada pela Constituição e se essa livre manifestação do pensamento, ela veda o anonimato, significa o seguinte, se eu quiser colocar uma máscara num dia de domingo e sair caminhando no calçadão da praia onde eu moro, não há nenhum tipo de problema, mas se eu estiver me manifestando politicamente, a Constituição proíbe que eu esconda a minha identidade. E faz isso de forma correta. Por um motivo, porque na hora em que eu me manifesto politicamente, eu posso vilipendiar, por exemplo, o direito de outrem. Eu posso abusar do meu direito de manifestação, eu posso abusar do meu direito de reunião, eu posso abusar do meu direito de expressar livremente a minha opinião. Por exemplo, eu posso praticar um crime contra a honra de alguém? E algumas pessoas me perguntaram naquela oportunidade se era lícito ou não que as pessoas se manifestassem com máscaras. Eu dizia, olha, a Constituição proíbe. E qual é a repercussão dessa proibição constitucional? Bom, a Constituição apenas proíbe. E pelo fato de a Constituição proibir, só por isso as pessoas não deveriam ir mascaradas às manifestações. Só por isso? Olha, se a Constituição diz que não pode, é uma manifestação anticívica, é uma manifestação de anticivismo, que alguém manifesta o seu pensamento político mascarado, é uma manifestação que é atenta diretamente contra a Constituição. Então, ao invés de mostrar, de demonstrar amadurecimento democrático, mostra, na verdade, falta de maturidade democrática. Não nego que as manifestações sejam importantes, são indispensáveis. Mas é necessário lembrar que toda participação política, se nós quisermos realizar o princípio republicano, tem que ocorrer dentro daquilo que o ordenamento jurídico determina. Agora, nós podemos romper o ordenamento jurídico. E rompendo o ordenamento jurídico, nós rompemos a ordem constitucional e podemos, então, construir um outro sistema constitucional. Mas vamos à pergunta dos nossos alunos. Qual a importância do princípio republicano para o constitucionalismo nesse início de século? Nós vivemos um momento em que o constitucionalismo, ele depende da participação política para alcançar os seus objetivos. A diversidade da sociedade, o fato de as minorias precisarem conviver com a maioria cada vez mais tolerante, o fato de esses grupos minoritários precisarem participar mais, o fato de que cada pessoa, hoje, na atualidade, é um universo de direitos. Tudo isso deve convergir para a ideia de que a participação política é o único caminho para que o constitucionalismo e os direitos fundamentais consigam alcançar os seus objetivos. Então, quando nós falamos em participação política, nós falamos em princípio republicano. E, neste início de século, é indispensável que a participação política ocorra. Mas nós ainda estamos caminhando e caminhando a passos lentos em prol de uma participação política verdadeiramente responsável. Em prol de uma participação política constitucional, ou verdadeiramente constitucional. É importante ressaltar que participar politicamente não tem a ver apenas com o envolvimento político, mas com o envolvimento político consciente, com o envolvimento político que se dá com as instituições, com a compreensão das instituições e com o ordenamento jurídico nas mãos. Essa participação política é que nós esperamos e que nós pretendemos, neste início de século, para impulsionar o constitucionalismo. Então, retomando aquilo que nós estávamos dizendo, o princípio republicano, ele deve ser compreendido através da igualdade, da liberdade e da participação política. A participação política. São essas três dimensões que vão conformar o princípio republicano na atualidade. Quando nós falamos, vamos adiantar um pouco aqui o tema da nossa aula, quando nós falamos na relação entre direitos fundamentais e princípio republicano, me vem à mente, desde logo, o tema dos deveres fundamentais. Por quê? Tradicionalmente, a ideia de república está ligada às virtudes do cidadão, à responsabilidade cidadã, à capacidade do cidadão de participar como membro ativo da comunidade política. E essa responsabilidade cidadã e essa virtude no engajamento com a coisa pública, que é um sentido que o princípio republicano mantém até hoje, essa dimensão, ela não pode se afastar, ela não pode se desconectar no momento de nós compreendermos os direitos fundamentais. Portanto, é importante que nós digamos algumas palavras acerca dos deveres fundamentais. Lembrando sempre que os direitos fundamentais fazem parte de uma categoria do direito constitucional e os deveres fundamentais de outra categoria do direito constitucional. Não é que a todo direito fundamental corresponda a um dever fundamental. Não é isso. Existe um princípio de assimetria que caracteriza a relação entre direitos fundamentais e deveres fundamentais. Por exemplo, vamos pensar no direito, vamos pensar no dever de pagar impostos. Ora, o dever de pagar impostos não há nenhum direito fundamental associado. Então, em primeiro lugar, há uma assimetria entre os direitos fundamentais e os deveres fundamentais. Mas é claro que é preciso ressaltar o aspecto dos deveres fundamentais. É fundamental ressaltar o aspecto dos deveres fundamentais, porque os deveres fundamentais, eles fazem parte de uma dimensão que atrela o comportamento do cidadão a um comprometimento com a estrutura constitucional de um país. É claro, nós não temos um rol de deveres fundamentais na Constituição de 88. Não temos. Mas é preciso observar que, enquanto cidadãos que devem se comportar de acordo com o princípio republicano, nós devemos sim pensar no cumprimento dos deveres fundamentais. Aí você me pergunta, e tem razão com a sua pergunta, você me pergunta assim, porque essa pergunta já me foi feita várias vezes. Professor, como é que o brasileiro vai observar os deveres fundamentais se ele não se preocupa nem com os seus direitos fundamentais? É verdade. E, mais uma vez, nós vamos para o plano da falta de efetividade normativa dos direitos fundamentais, a falta de efetividade normativa da Constituição como um todo, e com a ausência de sentimento constitucional, o que é o sentimento constitucional, já disse em outra aula, o sentimento constitucional, o apego com as coisas da Constituição, é a afeição ligada ao regime democrático, aos direitos fundamentais. Então, se o brasileiro tem dificuldades, inclusive, para levar adiante o cumprimento dos direitos fundamentais, imagine como o cidadão brasileiro vai se portar perante a responsabilidade ou perante a tarefa de cumprir os deveres fundamentais. De qualquer forma, a observância dos deveres fundamentais resgata um pouco o cintude do dever, das obrigações que cada cidadão tem perante a coisa pública, perante o Estado, perante as instituições, e perante o outro, no plano de uma convivência democrática e republicana. Muito bem. Dito isso, eu queria ressaltar três elementos ligados à questão da relação entre o princípio republicano e os direitos fundamentais. Em primeiro lugar, nós temos o problema da vontade geral da nação. A vontade geral da nação, nós podemos entender, na atualidade, como sinônimo de soberania popular, ou vontade popular. A ideia de vontade geral da nação é uma ideia que é plasmada no constitucionalismo revolucionário francês de finais do século XVIII. É um critério retirado da obra de Jean-Jacques Rousseau, Nós sabemos que Rousseau, se estivesse vivo na época da Revolução Francesa, provavelmente teria sido contra a Revolução Francesa, porque Rousseau não era um iluminista. Então, Rousseau não acreditava, por exemplo, na força da razão, entre outros aspectos. Mas, de qualquer forma, os revolucionários se apropriaram do pensamento de Rousseau, naquilo que lhes interessava, e um aspecto que era absolutamente compatível com os ideais da Revolução naquele momento, era a ideia de vontade geral da nação. E essa ideia de vontade geral da nação, que condicionou o constitucionalismo francês em finais do século XVIII, essa ideia de vontade geral da nação, é uma ideia que diz o seguinte, que a Constituição deve se legitimar na medida em que ela reflete a vontade geral da nação. Esse ideal é um ideal que se faz presente na Constituição de 88, na medida em que o poder político, na medida em que o Estado, na medida em que o modelo de domínio político entre nós, é legítimo na medida em que representa a vontade popular. Porque todo o poder entre nós emana do povo, direto ou indiretamente. Então, a Constituição de 1988, parte do princípio da soberania popular para se legitimar. Como eu já disse, como eu já disse em outra aula, é indispensável que uma Constituição esteja ligada, para ser considerada como tal, que uma Constituição esteja ligada ao princípio democrático para que seja considerada enquanto tal. Então, qual é a conexão do princípio republicano com a ideia de soberania popular? Ora, o princípio republicano, ele parte da ideia de participação política. Parte da ideia de que as pessoas é que devem conformar o poder político, sempre atuando em liberdade e em situações de igualdade. Ora, a síntese disso tudo, a síntese disso tudo é a soberania popular. É a soberania da vontade popular. De modo que a tese da soberania popular, a tese da supremacia da vontade popular, é a tese que legitima a nossa Constituição e faz com que o princípio republicano esteja, seja uma das nossas principais bases constitutivas, uma das principais bases constitutivas do nosso modelo de domínio político. Muito bem. Além disso, nós temos o princípio solidariedade. O que é o princípio solidariedade? O princípio solidariedade é o princípio que diz, ou é o princípio segundo o qual, é o princípio segundo o qual, todos os indivíduos, enquanto membros da comunidade política, devem se apoiar mutuamente. é o princípio segundo o qual, é, existem interesses, valores e direitos que vão além do plano individual. É o princípio solidariedade, por exemplo, que consagra os direitos fundamentais de terceira geração, que são, por exemplo, os direitos ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, o direito à paz, como nós temos na Constituição da Colômbia. Então, o princípio solidariedade é um princípio que se manifesta, é um princípio plasmado na ideia de que nós, os seres humanos, membros de uma determinada comunidade política, temos que atuar de modo sempre a preservarmos uns aos outros, de modo a respeitar a liberdade e a igualdade do outro, e participando politicamente, permitindo que o outro participe também politicamente. Porque no âmbito do princípio republicano, o princípio solidariedade vai dizer que todos nós, em liberdade e igualdade, devemos participar de modo a construir uma vontade popular capaz de representar todos os nossos valores, tudo aquilo que nós consideramos correto e que nós consideramos errado. E antes de seguir adiante, vamos ouvir o que o nosso alunado tem para perguntar. O princípio solidariedade condiciona a atuação dos poderes? Excelente pergunta. O princípio solidariedade condiciona a atuação dos poderes. E condiciona por vários motivos. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta que o princípio solidariedade, ele está na base dos direitos fundamentais de terceira geração. Então, é o princípio solidariedade que nos traz do Estado social, que nos traz da ideia de que o indivíduo se relaciona com o Estado, e o Estado vai atuar para compensar ou para ocupar os espaços que a atuação individual não preencheu para realizar o indivíduo. E é o princípio solidariedade que vai nos trazer para esse novo modelo de Estado, que é um Estado que vai atuar de modo a promover direitos, de modo a proteger direitos que não fazem mais parte apenas do rol individual, que não diz respeito apenas à pessoa enquanto indivíduo. São os direitos ligados à proteção ambiental, ao desenvolvimento, são direitos que vão além daquilo que nós compreendemos como os direitos individuais. São direitos que se projetam num plano coletivo e transindividual. É claro que o princípio solidariedade tem que condicionar os poderes públicos. Não há nenhuma dúvida disso. Um exemplo, que é um exemplo curioso, interessante, do princípio solidariedade é uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional, acho que é de autoria do senador Cristóvão Buarque, e que procura constitucionalizar o direito à felicidade. Quer dizer, o que é o direito à felicidade? Seguramente o direito à felicidade é algo que está ligado ao bem-estar e à realização plena de cada indivíduo pessoa. Então, o princípio solidariedade, através da sua projeção no ordenamento jurídico, deve, sim, condicionar o comportamento e a atuação dos poderes públicos, sem nenhuma dúvida. Outra questão fundamental ligada ao plano da influência do princípio republicano sobre os direitos fundamentais tem a ver com a emancipação da pessoa humana. Vejam só, como acreditar ou como pensar num modelo de constitucionalismo voltado para a realização da pessoa humana se nós não tivermos como referência a participação política? Não é viável pensar, não é viável defender um modelo de realização plena da pessoa humana, mas de emancipação da pessoa humana se nós não tivermos um engajamento da sociedade civil num projeto tão arrojado. A plena realização da pessoa humana, a emancipação da pessoa humana, precisa contar com três elementos fundamentais. Em primeiro lugar, previsão normativa. Essa nós já temos. Em segundo lugar, comprometimento da sociedade civil. Aqui entra o princípio republicano, com a participação das pessoas de liberdade e igualdade. E, por fim, o comprometimento do poder público com o projeto normativo, ou, perdão, com as previsões normativas que levam a essa emancipação. A ponte entre a participação do poder público e a previsão normativa, essa ponte vai ser construída pela participação política. É a dimensão republicana, ou é o comprometimento da sociedade civil com esse projeto normativo de emancipação humana, que fatalmente levará o poder político a se comprometer com essa emancipação humana. Sem isso, nós dificilmente poderemos pensar em um Estado engajado verdadeiramente com o projeto de emancipação do indivíduo pessoa. Mas a questão vai além disso. Como nós falamos já no plano da validada horizontal dos direitos fundamentais, nós mencionamos isso na aula de ontem, contratamos o regime jurídico dos direitos sociais, como nós já falamos ali, os direitos fundamentais, eles também se impõem no plano relacional interprivados. Então, se os direitos fundamentais têm valia entre pessoas privadas, é natural que nós pensemos que a emancipação da pessoa humana não passa apenas pela atuação do Estado, passa também pelo comprometimento dos próprios indivíduos, dos próprios membros da comunidade política com o projeto de emancipação. não é apenas tarefa do Estado, é tarefa também de todos aqueles que compõem a comunidade política enquanto instâncias responsáveis pela realização da mensagem normativa da Constituição, pela mensagem normativa dos direitos fundamentais. E como vincular os membros da comunidade política à mensagem normativa dos direitos fundamentais? Como estabelecer essa vinculação? Ora, uma forma adequada para se estabelecer essa vinculação é justamente partir da ideia de que todos os indivíduos pessoa, todos aqueles no âmbito social que de uma forma ou de outra devem participar, de uma forma ou de outra vão participar desse processo, devem tanto ser sujeitos de direito, portanto, titulares do direito à igualdade, do direito à liberdade e do direito de participação política, que eles tanto devem ser assim como devem ver no outro um sujeito de direito nas mesmas medidas que as medidas tomadas para si. Quer dizer, eu sou titular do direito à igualdade, do direito à liberdade e do direito de participação política, mas eu tenho que ver no outro as mesmas prerrogativas jurídicas. A emancipação da pessoa humana deve ser construída pelo Estado, mas deve ser constituída também pelas pessoas, pelos membros da comunidade política. E a participação dos membros da comunidade política nesse processo deve ser intensa e é indispensável. Porque as pessoas, repetindo, vale a pena ressaltar, porque são as pessoas que integram a comunidade política que vão pressionar o Estado no sentido de emancipar, da emancipação dos seres humanos, mas também são os membros da comunidade política individualmente que vão contribuir para que isso aconteça no âmbito interprivado. Muito bem. Então, essas são questões que estão diretamente relacionadas com o problema da relação entre o princípio republicano e os direitos fundamentais. Quais são essas questões? É a vontade geral da nação, o princípio solidariedade e a ideia de emancipação da pessoa humana. Muito bem. O republicanismo e a participação política, na atualidade, são dois caminhos indissociáveis. São dois caminhos indissociáveis. Na atualidade, a participação política, como eu já mencionei, a participação política deve contar com a ideia de que todos estão sujeitos a atuar com base na liberdade e na igualdade. E o republicanismo o que faz, ou a incidência do princípio republicano sobre a convenção das pessoas e a transformação disso numa cultura, o republicanismo está sendo tratado nesse momento desta forma, na sua conversão em cultura política. E a conversão do princípio republicano em cultura política deve desaguar em modelos de participação política que levem os membros da comunidade a níveis de participação que efetivamente redundem numa consagração dos direitos fundamentais e na transformação do Estado constitucional num Estado de direito materialmente justificado. Então, o republicanismo como cultura política significa a adoção de critérios de participação política levados adiante tanto pelos indivíduos entre si quanto pelos indivíduos em relação ao Estado. Trata-se da conversão do princípio republicano em cultura política. No constitucionalismo atual, trata-se de uma tendência inevitável. Trata-se de uma tendência inevitável. Essa tendência, ela começa no século XIX, ela ganha força em meados do século XX e se posiciona no momento que nós estamos vivenciando. Veja como é que ela ganha força em meados do século XIX, como é que isso começa a funcionar. Vejam só. A participação política como um instrumento do constitucionalismo tem que se situar no plano da dimensão política da Constituição. No século XIX, a Constituição era compreendida como um instrumento político. A Constituição tinha como objeto a legitimação do domínio político. A Constituição funcionava como um critério de fundação do Estado e de definição dos objetivos do Estado. Aí se encerrava a sua função. Então, a Constituição era entendida como uma decisão política que não tinha nenhuma repercussão jurídica. Muito bem. Então, essa visão política da Constituição, que é uma visão limitada, é uma visão que prepondera, de forma grosseira, até meados do século XX. Em meados do século XX, nós temos a construção de uma visão jurídica de Constituição. É a partir de meados do século XX, com o final da Segunda Guerra Mundial, é a partir de meados do século XX que nós vamos ter a eclosão do que nós chamamos, como eu já disse em outros nossos encontros, que nós chamamos de força normativa da Constituição. É a partir de meados do século XX que a Constituição passa a ser vista como um instrumento, como um sistema jurídico, como um instrumento capaz de se posicionar enquanto norma jurídica. E conquistada essa posição de força jurídica, a dimensão política da Constituição é deixada para trás. No momento atual, nós vivenciamos uma espécie de resgate, ou deveríamos, pelo menos, vivenciar uma espécie de resgate dessa dimensão política da Constituição. O constitucionalismo atual, ele deve se posicionar de modo a resgatar essa dimensão política da Constituição. E deve se relacionar com essa dimensão política da Constituição, primeiro porque hoje nós não podemos deixar de falar no modo como as Constituições se legitimam, mas, sobretudo, porque a participação política está na ordem do dia e é indispensável para que a gente possa pensar, de uma forma ou de outra, o modelo político que, enfim, que condiciona a convivência neste início de século. Vamos à pergunta do nosso alunado. A participação política é essencial para a consolidação da democracia brasileira? Não há nenhuma dúvida. Aliás, um dos problemas da democracia brasileira é a falta de participação política. No Brasil, nós aprendemos que a participação política significa participar do processo eleitoral. E não é isso. A participação política vai muito além do processo eleitoral. A participação política tem a ver com o engajamento do cidadão em todas as esferas da vida política de um país. É claro que uma pessoa não pode participar de tudo, mas é preciso ter condições de participar de todos os espaços políticos que estão ao alcance de cada um. Então, se nós quisermos pensar numa democracia brasileira mais aprofundada, numa democracia brasileira em que as instituições funcionem melhor, por exemplo, numa democracia brasileira em que haja menos corrupção, numa democracia brasileira em que as pessoas se sintam mais representadas, numa democracia brasileira em que o poder público haja de forma mais eficiente e mais transparente. O único caminho a seguir é o caminho da participação política. Não adianta fazer mudanças de cima para baixo. As mudanças de cima para baixo são importantes até certo ponto. Por exemplo, nós podemos alterar a legislação e podemos fazer reformas na Constituição. Mas as alterações legislativas e as mudanças na Constituição não são suficientes para que uma democracia funcione de forma adequada. É necessário e indispensável que haja participação das pessoas. Quando eu me refiro à participação, eu me refiro a que as pessoas efetivamente façam parte ou procurem fazer parte do processo de tomada das decisões políticas. E eu dou exemplos muito concretos. Por exemplo, a partir do instante em que um determinado parlamentar pratica um ato que desagrada a população, então, as pessoas que se sentiram aviltadas por esse ato devem se manifestar, devem mandar um e-mail para esse parlamentar, devem fazer uma pequena passeata na sua cidade, filmar essa passeata, colocar numa rede social. As pessoas devem discutir estratégias para fazer com que esse parlamentar mude de ideia, devem pressionar esse parlamentar para que ele venha a público se desculpar, refazer a sua, reposicionar-se em relação ao que foi feito. Isso eu tomei o parlamentar como exemplo, mas isso deve ser feito também em relação ao poder judiciário. Isso deve ser feito também em relação ao poder judiciário. Ora, as pessoas assistem, por exemplo, aos programas do Conselho Nacional de Justiça, através desta TV Justiça, as pessoas têm acesso, muitas vezes, ao que se discute no Conselho Nacional de Justiça. Então, sabem que está havendo um abuso com o gasto do poder público num determinado tribunal. As pessoas devem se posicionar em relação a isso. devem pressionar os poderes para que tomem uma medida em relação a essa questão. Sobretudo, as pessoas precisam estar preparadas para assumir o seu papel enquanto cidadãs. É disso que trata o princípio republicano. As pessoas devem atuar sendo livres e, portanto, criativas, gozando de igualdade, tendo, portanto, as mesmas oportunidades que todos. As pessoas têm que participar. Agora, o grande problema é que nós queremos, nós e o povo brasileiro, nós queremos que a democracia brasileira se transforme sozinha. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É preciso uma posição mais crítica do povo brasileiro em relação ao que acontece no país. em relação ao que faz um senador, em relação ao que faz um ministro do Supremo, em relação ao que faz um governador de Estado. É necessário posições críticas em relação ao que as autoridades do país fazem. e se as pessoas não assumirem a sua posição nesse contexto, o que nós vamos ter é uma democracia cada vez mais xoxa, formalmente perfeita, porque é uma democracia envolta pelo manto das eleições periódicas, mas é uma democracia que, de fato, não consegue se consolidar enquanto regime político verdadeiramente republicano. E é disso que, efetivamente, nós precisamos para transformar o país num país mais justo e num país condicionado pelos direitos fundamentais. Muito bem. Na aula de hoje, nós conversamos sobre a relação entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Nós falamos sobre o republicanismo, sobre o republicanismo moderno, sobre o republicanismo antigo, falamos sobre o princípio de solidariedade, falamos sobre a emancipação da pessoa humana, enfim. Chegado a esse ponto, eu gostaria de me despedir de você que me acompanhou durante toda esta semana. Queria agradecer o convite, mais uma vez, que me foi feito pela TV Justiça para que eu tivesse a oportunidade de estar perante você, estudante de direito, para expor as minhas ideias, para expor as minhas opiniões sobre um tema tão complexo nos dias de hoje que é o tema dos direitos fundamentais. Eu me despeço de você e agradeço a você que esteve comigo durante toda esta semana. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br